Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um tour na loja Riachuelo aqui do Shopping Rio Maiaracaju na seção de roupas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e fiquem com Deus.